Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Nós estamos vivendo um momento bem diferente na nossa secretaria Nós, enfim, retomamos as aulas presenciais Nós não paramos nenhum dia de aula, isso é verdade Mas agora no dia 3 de novembro, ontem, nós demos início a uma fase do retorno Que é o retorno presencial Das 90 escolas, ontem nós retomamos a educação de jovens e adultos Infantil 5, 5º e 9º ano 5º ano que é uma série de alfabetização E 5º e 9º ano que vão ser avaliados pelo Saeb Então a nossa rede inteira, ontem Nós tivemos uma mobilização de alunos na escola, professores Então foi um dia bem diferente Um dia deu frio na barriga para professor, para aluno Nós desde ontem estamos visitando escolas e verificando a rotina E aí, por enquanto, ainda está naquela situação gradual Como é que está esse planejamento do retorno Até para aumentar esse número de alunos na sala de aula? É muito importante essa explicação para a comunidade, Tony Porque é gradual e está tendo rotação de alunos também Um dia vai um grupo de alunos, outro dia vão outros grupos de alunos Daqui a 15 dias volta também o segundo ano O sétimo ano e infantil 4 Então de 15 em 15 dias nós vamos inserir novas séries no presencial Esse ano ainda vai ser um ano de testar esses protocolos Em 2022 é que a gente considera que nós vamos voltar a um novo normal Na educação de Juazeiro do Norte Mas a gente está seguindo de acordo com o que a gente planejou No nosso protocolo municipal E tentando observar todos os índices Nós temos hoje o painel municipal de controle do Covid Então se houver algum indício de Covid na escola A escola indica no painel Para que a gente saiba aqui na secretária Então tem todo um controle e um monitoramento Só o ensino de jovens e adultos é que está com 100% presencial Isso, a educação de jovens e adultos é como é uma seriação Que já está tomada a primeira dose de vacina Já começamos com 100% de presencial Porque é uma quantitativa menor de alunos também nas salas Apenas 19 escolas nós temos a educação de jovens e adultos Porque é uma quantitativa menor de alunos matriculados Então eles desde ontem já estão nas escolas 100% Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias